Muitos estavam aguardando por esse momento e estamos de volta com mais um episódio dessa série buscando os maiores inventários de skins de CS do Brasil. Hoje, finalmente, com o nosso Top 3. Subindo a regra novamente, porque a gente vai trazer uma coleção incrível. Olha, o Top 4, o episódio anterior, que foi evitado do PDRZ, já me impressionou em um nível absurdo. A gente descobriu algumas skins que estavam no Brasil, que eram muito valiosas e nem todos sabiam da existência delas. Isso é o intuito dessa série, trazer à tona aqui os maiores colecionadores de skins do Brasil. E antes de entrar no Top 3, eu só queria dizer que pode ter um colecionador que entraria muito provavelmente no Top 5. E passou despercebido, como é que eu posso explicar? Esse colecionador, a princípio, eu não conhecia e pelos boatos que eu ouvi, o tal colecionador que talvez entraria lá no Top 5 ou Top 6 teria um inventário privado há muito tempo cheio de Doppler Gems. De qualquer forma, isso não iria interferir até onde eu entendi mais ou menos o valor do inventário dele no Top 3. O Top 3 ficaria normal do jeito que estava quando eu bolei a série e pesquisei todos os colecionadores do Brasil. Mas o que eu prometo para vocês é que no próximo vídeo, depois desse, a gente já vai ter o Top 2 e o Top 1 de uma vez só, nesse dia, nessa hora, que está aparecendo na tela, saindo no YouTube. Então venham e assistam que vai estar irado. E não só isso, mas nós vamos começar o ano redefinindo aí os Top 15 colecionadores de skins do Brasil. Porque eu até onde entendi, coloquei uns ali que poderiam estar uma posição acima ou uma posição abaixo, porque houveram mudanças durante as últimas semanas e algumas skins também estavam emprestadas. Com isso, a gente vem para o nosso Top 3, que vai ter duas skins emprestadas, que eu vou também levar em consideração nessa lista e que ajudaram ele ali a se classificar como Top 3. E eu acho que não é muito segredo, vocês já devem ter alguns nomes na cabeça. Um detalhe, esse colecionador está aparecendo na tela do meu inventário agora. É, vocês já entenderam o que é, né? Dono dela, a Dragon Lore Top 1 do mundo. O Top 3 é o Cachorro 337, o Rian, que tem esse item aqui há mais de um ano. E só com esse item aqui, a gente já começa a mostrar o valor total da coleção dele. Começando pelo item mais caro. Olha, eu não sou o melhor colecionador de skins do mundo para avaliar essa daqui, porque meu foco nunca foi, minha especialidade não é skins com float muito baixo, principalmente Top 1 do mundo. Mas eu sei a história dessa Dragon Lore porque no passado me ofereceram ela. Foi um brasileiro que estava com essa WP e queria, na época, 30 mil dólares. Depois de um tempo, ele aumentou um pouco o valor com a valorização da skin. E, pelo que eu sei, o Cachorro 337 comprou essa daqui por 40 mil dólares. Mas, nos dias de hoje, meus amigos, essa daqui sendo a Top 1, eu acredito que esse item possa valer 100 mil dólares. Mais ou menos aí, 485, 490 mil reais com a cotação atual aí do dólar do dia de hoje. Se vende ou não vende, aí já é outro detalhe. Mas, assim, eu estou colocando aqui um preço de listagem, um preço que poderia ser sugerido, né? Uma sugestão de compra perto de 100 mil dólares. Talvez venderia por um pouco menos, uma oferta tentadora aí de 90 mil dólares, 80 mil dólares. Talvez, dependendo da situação aí do momento, poderia acabar levando esse item embora. A segunda skin mais cara do Rian é essa K661 Minimal Wear com um Crown Foil aplicativo. ali na madeira. Esse é um craft clássico de a K661. É aquela que mais fez sucesso ali durante os primórdios, digamos assim. Quando o Crown Foil não tinha ainda se tornado um sticker tão caro. E a K661 já era um craft muito insano, né? Então, assim, eu gosto muito dessa skin. Sempre gostei muito. Essa daqui, que tem o float 0.14, né? Na condição Minimal Wear. Poderia vender hoje em dia por aproximadamente 60 mil dólares. 60 a 65, a gente poderia tentar trabalhar aí com essa margem. E é um item muito legal e muito tentador. Vários colecionadores com certeza já desejaram essa skin aqui. Principalmente quando ela já vem com um sticker aplicado ali. É um bônus a mais, né? Então, esse item teria esse preço aí, na minha opinião, de aproximadamente 300 mil reais. Pelo menos essas foram as transações aí nos meses recentes aí, né? Em Minimal Wear, a K661 consegue chegar nesse preço aí, nesse valor de 60 mil dólares. Já a terceira skin mais cara desse inventário é uma Pandora Factor New. Diretamente já pra uma luva que tem o seu valor de mercado aí, na média, 40 mil dólares. Por se tratar de um item muito raro e, realmente, muito desejado. Porque é a luva mais desejada do CS desde sempre, né? Desde que ela foi lançada lá no CSGO. Desde aquela época ela já era a luva mais rara e ela continua sendo, né? Essa Pandora aqui, mano, é uma luva que vai casar com tudo, né? Literalmente, é uma luva perfeita porque ela combina com outras cores que não necessariamente sejam coxo. Mano, é uma luva muito versátil, né, velho? E Pandora sempre vai ser aí... Cara, não tem jeito mesmo, galera. Essa luva, ela já chegou a custar mais ou menos 50 mil dólares, velho. Então, se vocês pensarem, pô, já chegou a custar, mano, quase que o preço da 661 Pandora FN. Hoje em dia, no mercado, eu diria que tá pra baixo de 40 mil dólares. E tem outra skin nesse inventário que custaria também na faixa de 40 mil dólares, que é a M9601. Com aí o melhor pattern possível de M9 Case Harden, né? Essa daqui é uma skin muito insana. Já passou aí na minha mente pegar uma dessa faca aqui algumas vezes. Eu acho ela muito interessante. Sinceramente, eu acho que o preço dela, assim, é justo. Não é muito barato, obviamente, pelo item, né, que ele é. Nesse preço dá pra conseguir outras Blue Jams também 100% de azul. Mas ele é um item muito famoso, digamos assim. Então, essa M9 sempre foi, na comunidade aí dos colecionadores, um item muito popular. Depois, valendo mais ou menos 17 mil dólares, ele tem uma Vice Factor New. Inclusive, quando o cachorro pegou essa Vice, ele me mandou uma print dela com a M9601. E ele me falou que no CS2 tava sensacional essa luva com as facas Blue Jams, que eu tinha que comprar uma. Acabei comprando. Sensacional mesmo. E esse daqui é um pattern completamente clean, né? Flawless, sem nenhum risco de Vice. O kit fica perfeito, realmente, quando você joga uma Blue Jams aqui. Cara, eu gosto muito. Pra mim, hoje em dia, assim... Olha, surfei aqui. É a minha comparação favorita. Uma Blue Jams com uma Vice. Não tem como dar errado. Esse kit aqui, cara, pra mim, é o mais top. Me conquistou demais, assim. Como item de colecionador, né? Esse kit aqui, velho. Galera, já passamos de 1.250.000 reais em skins, só com essas iniciais. E agora a gente tem a M4-1S Knight Top 1 do mundo, né? Que foi uma compra como se fosse uma defesa de xadrez que o Rio fez pra tentar defender a posição de Top 1 da Dragon Lore dele. A skin, ele pagou 16.000 dólares e eu acredito que esse é o valor de mercado, se não até mais. Pelo float, é muito baixo. E é a única M4-1S Knight do mundo que foi dropada com essa quantidade de zeros depois do ponto, né? Que são 5 zeros. Depois dela, a segunda, são apenas 4 zeros. Então essa tem um diferencial. Na minha opinião, esse valor de 16.000 dólares não deve ser difícil de vender no futuro. Ele também tem uma House, tá? Strike Factory New, que hoje é uma skin que tá valendo 13.000 dólares. E é um dos melhores itens de colecionador, assim, desde sempre do CS. Realmente, eu gosto muito desse item, mano. Sinto falta de ter uma dessa no meu inventário. Tá até me vindo na memória aqui que, antigamente, naquela época das páginas de Dragon Lore e HAL que eu tinha, eu tinha duas HALs, Strike Factory New, tipo essa. E eu guardei uma por muito tempo e a outra, o cachorro que comprou. Não é essa aqui que eu tô segurando, né? Porque a gente foi trocando skins ao longo do tempo. E hoje em dia ele mantém a HAL, Strike Factory New no inventário dele, que pra mim é um item, mano, lendário, igual uma Dragon Lore, tá ligado? E, realmente, até agora eu acho que é o único colecionador, se pá, no Brasil que apareceu com uma HAL, Strike Factory New aqui na série. Corrige se eu estiver errado, editores. E, ah, agora começamos com uns itens que eu acho que é uma coleção sensacional, velho. Uma Butterfly Safira .00. Hoje em dia o valor dela tá mais ou menos 13.000 dólares. E pra gente analisar bem ela, a gente puxa a Pandora, né? Que é o kit, mano, sensacional aqui. O kit Safira mais insano possível. Mais insano possível, na minha opinião. Porque a Butterfly Safira é a mais cara, né? E a Pandora Infector New é a Pandora, é a luva mais cara de todas. Então, esse seria o kit Safira. Anti-game do CS. Combinação muito boa. E, pô, eu acho que sensacional. Despeça comentários, assim, né? Tipo, perfeito esse kit. A coleção da Safira continua com uma Canabit Safira .00. Que é pra ter um corner perfeito, né? Eu lembro muito bem dessa Canabit aqui. No passado ela valia uma casa aí de 10.000 dólares. No passado, eu digo assim, uns dois anos atrás. E é uma skin muito interessante, né? Ó, mano, é uma faca realmente sensacional. E, principalmente, quando ela tem o corner perfeito, né? Que é algo bem raro de acontecer. Existem pouquíssimos no mundo. Ela fica, tipo, a Canabit Safira na sua forma mais soft possível, mano. Gosto demais desse combo aqui. Gostava muito dele no CS Go. Eu acho que a Valve só precisa dar um toquezinho final ali na Safira. Esse daqui vai voltar a ser, tipo, um dos melhores kits do CS. Pra mim, o melhor kit de Safira. O cachorro também é dono de uma Bayonetta Fire Ice. O pattern top 1 do mundo, que é o 412 com float .008. Essa faca aqui tem um valor de mercado aproximado aí de 7.000 dólares. E é um item muito bonito. Sempre foi um item lendário, né? Eu não tenho certeza a comparação dessa faca no CS Go pro CS 2. Não sei exatamente o que a Valve mexeu, tá? Mas continua sendo uma faca muito massa. Agora, dois itens que eu acredito que tem um valor bem parecido. Que é a Alp Asimov Field Tested com o Titan holográfico. E a outra também, Field Tested com o Webby Power holográfico. Essas duas skins aí, penso que cada uma vale 5.000 dólares hoje em dia. Então, é um kit aí que essas duas valem 50.000 reais. E aí, continuando com os itens raros. Temos no inventário dele uma Butterfly Fade. 99.9%. Uma faca, mais ou menos, 4.000 dólares, assim. O valor dela hoje em dia, tá? Muito cara. Ele tem também uma Desert Hydra Souvenir. Que vale na casa de 3.000 dólares. Uma Flip Safira, também 1.00, né? Na coleção aí. Que vale mais ou menos aí uns 3.000 dólares com esse float. Tem uma Glock Fade aqui também. Com um Crown Foil, né? E ele tem uma USP Blueprint com 4 Crown Foils. Eu acho que o valor de cada uma dessas skins, mais ou menos uns 1.500 dólares. E esse kit que ele montou aí com essas duas pistols. E essa M4-1S Blue Phosphor com 4 Crown Foils hoje em dia. Mano, deve ser sensacional. Quero conferir. Essa é uma skin que eu acho que, tipo, vale uns 3.000 dólares, mano. Talvez. Tem um float muito baixo de 0.000 com os 4 Crowns. Então, assim, 2.500 dólares, 2.000 dólares, talvez por aí, mano. Ó, então se liga. Essa skin aqui com 4 Crowns, mano, combina lá com a 661, né? E ainda tem aqui no inventário dele uma Falcon Emerald com float 0.000. Essa aqui, mais ou menos, 1.300 dólares. Galera, os itens não terminam aqui. Na realidade, a gente veio pelos mais caros e teriam mais itens na coleção, tá? Então, a gente tem ali a Scout, Deathstrike. A gente tem uma Huntsman Case Hardened. Algumas outras facas. Tem também mais uma skin Blue Jam. Que é uma Mac 10 239 com o melhor pattern do mundo. Na casa aí, dos 700 dólares. Tem Deagle Cobalt Disruption com 3 zeros depois do ponto. Essa M4-1S aqui, que ele curte usar. Eu também acho ela muito interessante. A cor dela fica muito bom. Inventário roxo ou rosa. E a pergunta que não quer calar é... Qual seria o valor correto do inventário hoje? Bom, as extensões, a Database e Price Empire não conseguem detectar Overpay pela maioria dos itens, né? Como a Dragon Lore, como também aí as Blue Jams. Bom, pelas minhas contas, aproximadamente aqui seria entre 345 e 350 mil dólares. O valor total do inventário do cachorro. Então, daria aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais na cotação atual aí do dólar. Ou seja, top 3. E a partir daqui, galera. Eu acho que a diferença é muito pequena entre top 3, top 2, top 1. É uma questão ali de momento. Teve momentos que o cachorro, com certeza, foi o top 1 colecionador do Brasil. Então, ao longo do tempo, as pessoas vendem skins, compram skins. Em 2022, ele deu cash out em 500 mil, mais ou menos, em skins, né? Então, vendeu algumas skins que, se ele tivesse guardado hoje no inventário dele, passava aí de 2 milhões de reais. E aqueles itens que ele vendeu, agora eu acabo até entendendo por que que ele vendeu, né? Mandou embora uma coleção de facas Hobbies e também uma Gangneer ali, luvas vermelhas. Porque ele foi mais pra uma pegada roxa. É um inventário mais temático roxo, que foi o que a gente viu aí hoje. Bastante facas Safiras. E, ó, aguardem que em breve vamos chegar aí com os dois últimos inventários que faltam dessa série. Não esquece de deixar o seu like. Antes de ver a próxima, um abraço. Falou!